Música O professor Rodrigo Vitorino, um hábil pesquisador da relação entre direito e religião, é um dos convidados de hoje. Doutorando em direito, ele conta aqui detalhes do primeiro livro que publicou. A gente começa essa edição do Iluminuras, no entanto, com outro escritor, Felipe Ottoni. Mineiro nascido em Nanuki, Felipe é teólogo e autor do livro De Fé em Fé. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra. Bom, eu vou começar já falando sobre o seu primeiro livro, De Fé em Fé, recém-lançado. O que você abordou aqui? Exato, esse livro De Fé em Fé, na verdade, por mais que o título seja De Fé em Fé, eu não abordo totalmente o assunto fé. Um exemplo, o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem, a pregação, a palavra de Cristo. Então, eu sintetizei algumas mensagens, alguns artigos que eu escrevi sobre como adquirir fé, como exercitar a fé e fiz dez capítulos deste livro. Então, eu abordo menos sobre fé e mais sobre como adquiri-la e exercitá-la. O que foi o seu caso? Você entrou em contato, passou a ter fé, se é que eu posso dizer assim, e mudou sua vida, não foi isso? É, na verdade, assim, eu nasci em um lar cristão, minha mãe sempre foi cristã, mas eu acredito que eu não tinha fé em mim mesmo, porque a partir do momento que eu comecei a acreditar naquilo que eu podia fazer, naquilo que eu podia superar na minha vida, com a ajuda de algumas pessoas que me influenciaram muito, eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida e hoje me tornei um escritor além das demais coisas que eu faço. O hábito da leitura foi uma das coisas que mudaram. Exatamente. Eu era uma pessoa que não gostava de ler. Com 20 anos de idade, eu tinha lido um livro e mesmo assim, porque fui obrigado por causa de um trabalho na escola. E eu não gostava, eu era inimigo da letra. Hoje, eu fico um dia sem ler, a sensação é que está faltando algo já. E o que você gosta de ler falando nisso? Olha, eu, por acreditar, por ter uma fé em Deus criacionista, eu leio bastante a Bíblia, mas eu gosto muito de alguns atores, alguns livros que nos inspiram, como, por exemplo, o J.B. Carvalho, é um homem que sintetiza, ele simplifica algo complicado. É bem interessante. Ele nos faz entender coisas que outrora eram complicadas. Então, ele é uma pessoa que me inspira muito. Eu trouxe, inclusive, três livros dele aqui para falar um pouco. Tem um outro autor também, que é o autor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi um impacto na minha vida. E um dos hábitos que ele fala no livro é a proatividade, algo que eu nunca vivi antes de ter contato com essa literatura. O que mais mudou em sua vida? Eu pergunto no seguinte sentido. Você não tinha o costume de ler, passou a ter esse costume, lançou agora o primeiro livro. Agora escreve também. Você me dizia que antes da gente começar a gravação, que você pretende agora publicar pelo menos um livro por ano. Esse é o projeto. Esse é o sonho de publicar sempre um livro por ano. A minha história é bem interessante, porque eu sempre fui preguiçoso até o ano de 2004. O ano de 2004 foi um marco na minha vida. Na verdade, eu nasci no interior de Minas Gerais, com 11 anos de idade fui morar em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E em 2003 eu vim passar férias em Brasília, eu costumo brincar com isso. Estou até hoje passando férias em Brasília, nunca voltei. E em 2004 eu tive contato com o J.B. Carvalho, que é um grande líder na cidade, um líder espiritual. E a partir daí eu comecei a desenvolver. Ele é uma pessoa muito inspiradora. E eu passei a ter despertado em mim esse desejo de ler, de crescer, esse desejo de... Porque, na verdade, todo homem sonha. Toda pessoa tem um sonho. E a gente sempre sonha. Ah, daqui a tanto tempo eu quero fazer isso. Daqui a tantos anos eu quero estar assim. E teve um dia que eu me fiz uma pergunta. O que eu estou fazendo hoje para daqui a tanto tempo eu viver aquilo que eu sonho? Então, a partir daí começou uma mudança. E alguém certa vez disse, seja ousado e forças poderosas se aliarão a você. Então, a partir daí, acredito que Deus começou a colocar pessoas próximas de mim que foram me inspirando e extraindo de mim o meu melhor. Aquilo que está escondido, como a Bíblia fala, do homem interior. Aquele homem que foi plantado por Deus. A essência que Deus colocou dentro de cada um. E foi bem interessante porque, quando eu cheguei na Comunidade das Nações, que é onde eu estou até hoje, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha a sexta série. E, a partir daí, eu comecei a ter uma mudança de hábitos na minha vida, uma mudança radical de conceitos, de princípios. E, dois anos depois, eu estava fazendo faculdade. Então, foi uma mudança que a minha família sentiu. Outrora, aquele rapaz que não queria muita coisa, de repente, muda de hábito. É claro que crescer dói. Então, não foi fácil mudar de hábito assim da noite para o dia. Mas, como alguém certa vez disse, foi por perseverança que a lesma entrou na Arca de Noé. Eu queria voltar a falar sobre o seu livro. Felipe, quando você escrevia, como? Você tinha alguma particularidade? Só escrever durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, comendo alguma coisa? Como foi o seu processo criativo? Olha, eu sou uma pessoa noturna. Eu funciono melhor à noite. E, normalmente, assim, 80% do livro foi escrito após a meia-noite, porque as crianças foram dormir, está todo mundo calmo. Então, eu comecei a escrever à noite. Esse desejo de escrever foi porque eu lia muitos livros de pessoas que me inspiravam. E eu achei interessante, por que não, inspirar pessoas? Eu comecei a ter esse desejo de escrever com uma leitura que eu fiz de um autor chamado Mike Murdoch. E, em um de seus livros, ele disse, por que eu escrevo? Eu escrevo porque, talvez, daqui a 20, 30 anos, pessoas terão contato com aquilo que eu pesquisei, com aquilo que eu busquei, com aquilo que eu estudei, com aquilo que a mim foi revelado por Deus, que talvez eu nunca conhecerei essa pessoa. Então, pessoas do mundo inteiro podem ter acesso a esse conhecimento, pessoas que talvez eu nunca verei na minha vida. Então, eu comecei a despertar esse desejo da escrita. Eu falei, nossa, se muitos autores me ajudaram, por que não escrever algo para que possa ajudar pessoas? E, a partir daí, comecei a escrever. Comecei a pegar insights, artigos, algo que eu já tinha esboçado, e comecei a desenvolver o texto. Fiz algumas pesquisas, algumas enciclopédias, alguns comentários acerca daquele assunto que eu estava escrevendo. E, a partir daí, comecei a escrever. E, assim, o máximo que eu acho é que como você cresce quando você escreve. Porque, quando você escreve, isso exige de você uma pesquisa, exige de você algumas horas, algumas noites de estudo. E isso acaba desenvolvendo você cada vez mais. E para os próximos livros? Você já falou aqui para a gente que pretende publicar pelo menos um, agora, a cada ano. Para os próximos livros, você já tem aí temas, assuntos definidos? Tem. O próximo livro, eu pretendo lançá-lo em dezembro deste ano. E o tema é Viva Acima da Circunstância. Por que desse tema? De uma certa forma, eu superei algumas circunstâncias da minha vida. E eu vi que é possível mudar algumas coisas. Então, eu acredito que nós podemos gerar o ambiente à nossa volta. Nós podemos, nós temos a capacidade de mudar as circunstâncias. Alguém, certa vez, disse que se você não está satisfeito com aquilo que você está colhendo, mude o tipo de semente que você está plantando. Então, a mudança de hábito, eu vivi isso na minha vida. Foi uma mudança de hábito, uma rotina, que fez com que muitas áreas da minha vida mudassem. Então, eu abordo isso nesse próximo livro, né? Viva Acima da Circunstância. Ou seja, não se entregue a ela. Você é capaz de mudar, você é capaz de transformar aquilo que está à sua volta. Às vezes, uma confusão, às vezes um problema. Tem um texto na Bíblia muito conhecido, que é Davi e Golias. E a gente costuma dizer que se não fosse Golias, o rei Davi talvez nunca teria existido. O principal problema, o principal inimigo de Israel foi vencido por um menino. E esse inimigo promoveu Davi. Então, muitas vezes os problemas que nos enfrentamos, que nós enfrentamos, tem o potencial de nos promover. Quando nós temos a capacidade de mudá-los, de transformá-los e superá-los. Você já disse aqui que não tinha muita familiaridade com as letras, com os livros até os 20 anos. E a sua vida mudou completamente. Para quem gosta de ler, gosta de escrever, mas não publica, não escreve. E você que está aqui com o seu primeiro livro, esse projeto de publicar vários a partir de agora, qual é o seu conselho? Que escreva, que publique, sem medo. Sem medo, sem medo. Escreva, desenvolva a ideia. Eu costumo dizer o seguinte, como que nasceu o livro? A primeira coisa que eu faço no livro é a capa. E eu imprimo e colo na parede do meu escritório. Porque aquilo que eu visualizo, eu sou capaz de conceber. Então, quando eu escrevo algo e deixo algo registrado, aquilo, eu tenho a impressão que marca mais. Quando uma pessoa escreve, por exemplo, as metas, é mais fácil dela se manter focada nas metas. Então, quando ela passa a escrever as suas ideias, os seus conceitos, isso fica cada vez mais enraizado nelas e também pode cooperar para o crescimento de outras pessoas. Então, o meu conselho é escreva. Escreva sim. Claro, faça uma pesquisa, uma pesquisa séria sobre o assunto. Quando eu falo séria, eu digo em relação a muito conteúdo na internet, que às vezes não tem fonte, não tem nenhuma procedência. E manda ver. Escreve mesmo, que é muito bom. É viciante. Eu costumo brincar, é viciante. Ok, Felipe. É isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Seu livro, os autores trazidos aqui, é claro, o seu exemplo. Muito obrigado. Eu que agradeço, me sinto honrado e espero que as pessoas que nos assistem se sintam inspiradas a escrever e a fazer o mesmo. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o professor de Direito, Rodrigo Vitorino. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor Rodrigo Vitorino. Bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É uma honra estar aqui no Iluminuras. A gente que agradece. Você veio de Uberlândia? Sim. Rodrigo, aqui para conversar com a gente. Muito obrigado. E eu gostaria já de começar perguntando o seguinte. Você é professor, dá aula de quê? Sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, na Faculdade de Direito. E ali eu sou professor de Direitos Fundamentais. Participo do núcleo de Fundamentos do Direito e a disciplina que é a minha especialidade são os Direitos Fundamentais. Você sempre quis ser professor? Olha, eu já estou envolvido com a docência há algum tempo. Fui o primeiro professor de inglês nos cursinhos. E durante a faculdade a carreira docente começou a me chamar a atenção. Não no início, mas ali do segundo, terceiro ano para frente eu já sabia que essa seria a minha carreira, a docência. É uma paixão? É uma dedicação? O que é? Como é que você classifica? Sim, é uma paixão. E por isso eu me dedico. E a literatura? Também é uma paixão? É também. Eu gosto de ler. Sempre gostei de ler. A minha família estimulava a leitura. Os meus pais sempre nos encorajaram, eu e meu irmão, a sermos bons alunos na escola. E com isso nós passamos a tomar gosto pela leitura. E o que você gosta de ler, Rodrigo? Você tem autores preferidos? Sim, eu tenho lido ultimamente algumas obras mais específicas para os meus estudos no doutorado, que envolvem a questão religiosa, a relação com o direito, mas também outras obras que tratam, por exemplo, das relações entre fé e ciência. Isso me interessa, alguma coisa de teologia também, por estudar essa área, tudo isso se torna importante. Em relação a autores, eu não tenho uma preferência por algum autor, mas são preferências temáticas. Mas alguns que me chamam a atenção nessa minha área, José Casanova, Charles Taylor, e que tratam da relação entre fé, ciência, a religião e academia. Um autor que me desperta é o C.S. Lewis, um inglês, que tem uma obra bastante popular, que são as Crônicas de Narnia, mas tem vários outros livros. Ele era um professor da Universidade de Oxford, de literatura, e tem muitas publicações que são muito interessantes. Falando sobre publicações, estou aqui com a sua. Doutoramento e mestrado, Regulação, Direitos Humanos e Religião. O que você aborda aqui? Olha, esse foi um estudo que eu fiz há dois anos, durante os estudos de doutorado, e foi um problema que me chamou a atenção exatamente pelos limites que são impostos ao exercício da liberdade religiosa. Não sei se você teve conhecimento daquele caso de uma campanha que foi feita na Inglaterra sobre o ateísmo, que dizia assim, Deus provavelmente não existe. Isso foi divulgado em vários ônibus da Inglaterra, e essa propaganda chegou até a agência reguladora inglesa, que é uma agência de autorregulação, e eles disseram que não poderiam se manifestar sobre aquele caso porque se tratava de um assunto religioso, então não cabia a regulação da publicidade naquele caso. Mas em vários outros casos, envolvendo publicações religiosas, essa entidade reguladora se manifestou proibindo a veiculação de panfletos, especialmente de panfletos que tratavam da questão religiosa, falavam sobre milagres, sobre fé, dizendo que aquilo era publicidade enganosa, porque não se poderia comprovar aquelas ocorrências, ou aquelas promessas de cura, enfim. Algo que é próprio de algumas crenças religiosas, e nesses casos houve a restrição da publicação. Então eu disse, olha, esses dois pesos, então isso me chamou a atenção e eu fui fazer o estudo sobre isso. Quais são os limites do exercício da liberdade de expressão religiosa e a relação disso com a publicidade? Você, inclusive, acabou estudando, se especializando, nesse tema direito e religião. Como é que surgiu? Surgiu daqui ou já tinha surgido? Não, já tinha surgido. Eu fui para o doutorado já com esse tema. O meu tema de pesquisa é a relação entre Estado e religião, mais precisamente, como a secularidade estatal afeta o exercício da liberdade religiosa, quais são os limites da liberdade religiosa dentro do Estado secular. Então, esse é o meu objeto de pesquisa no doutorado. Então, durante os meus estudos, eu fui partindo para outros temas mais específicos, mais dentro dessa área. Fala um pouco mais para a gente, Rodrigo, sobre essa relação Estado-religião, o que você estuda na tese especificamente, o que você aborda? Veja, quando se fala da secularidade estatal, há vários assuntos que precisam ser examinados de forma mais aprofundada, que é o processo de secularização da sociedade, e como esse processo de secularização afeta as instituições do Estado. Então, esse é um estudo preliminar que eu faço, que é especificamente na área da sociologia da religião. Então, esse é um primeiro estudo. E, para entender como a liberdade religiosa é exercida dentro do Estado secular, nós precisamos buscar fundamentos também em documentos internacionais. Então, quando se fala da relação entre Estado e religião, nós falamos de sociologia da religião, mas também de direito internacional, dos direitos humanos, do direito constitucional, da teoria do Estado. Então, são várias áreas do direito que estão relacionadas aí, e que trazem perspectivas diferentes sobre esse problema. Como deve ser a relação do Estado com as religiões? O Estado, ele deve regular o exercício religioso, o que é uma ingerência indevida do Estado no âmbito religioso e o que é uma ingerência indevida da religião no Estado. Então, em alguns momentos, esses limites ficam difíceis de serem identificados. A presença da religião na política, ou a regulação das organizações religiosas pelo Estado, os limites da liberdade de expressão em matéria religiosa, questões relacionadas, por exemplo, à objeção de consciência, quando a crença de alguém faz com que ela não possa ou não deva, na perspectiva religiosa, se submeter a alguma regra imposta pelo Estado. Então, são vários temas que estão relacionados aí e que são pertinentes para esse estudo da relação entre o Estado e a religião. E é um estudo que tem crescido, é uma pesquisa que tem crescido. Eu perguntaria justamente isso. É um tema que não é tanto falado, não é tanto abordado, ou é? Não tem sido tão abordado aqui no Brasil. Há alguns autores que trabalham, que discutem esse tema. Temos aqui até algumas obras que eu trouxe, de bons autores que têm discutido esse tema no Brasil, mas é um tema que internacionalmente é muito debatido já. Eu faço parte de uma rede internacional de pesquisadores sobre direito e religião. Então, são pesquisadores do mundo todo, dos Estados Unidos, Canadá, da América Latina, da Europa, África, Ásia, do mundo todo que se dedicam a estudar esses temas. Então, os nossos encontros, desses pesquisadores, são encontros muito ricos, porque nós temos não apenas a perspectiva interna, nacional, mas a perspectiva de outros estados, como a questão religiosa tem sido tratada juridicamente em outros países. E qual que você acha que é o principal desafio no Brasil? São muitos desafios, não é? É difícil, é difícil dizer qual é o principal desafio. Os principais, então? Olha, nós temos a discussão sobre a intolerância, o que é a intolerância religiosa, o que é a expressão de uma convicção religiosa e o que é a prática da discriminação. Então, esses limites, até que ponto que eu posso me expressar religiosamente sem que isso constitua uma prática discriminatória. Então, esse é um ponto de tensão que nós encontramos, é um ponto debatido. Outro ponto, a relação entre a religião e a política. Em que medida que a manifestação religiosa pode ou não estar presente nos espaços públicos e institucionais, especialmente no espaço legislativo. A questão do ensino religioso nas escolas é um tema também muito debatido, que inclusive já está no Supremo Tribunal Federal. Houve uma audiência pública já há algum tempo sobre isso. Então, são alguns temas que são delicados porque dizem respeito a algo que é muito importante para as pessoas. A religião é algo muito importante para as pessoas. A fé é algo muito importante. Então, quando há restrição do exercício das práticas religiosas, isso, de alguma forma, afeta algo que é muito importante para o indivíduo e para grupos. Então, estamos falando da dignidade da pessoa humana. Então, isso é algo fundamental, é um princípio fundamental do nosso país, da República Federativa do Brasil. Então, o expressar-se religiosamente é algo que é relevante e que o Estado precisa sempre ter cautela em relação à regulação das práticas religiosas. Você se interessou pelo tema porque você é religioso? Sim, também, mas especialmente por ver como algumas, inicialmente, foram notícias que eu sempre tive contato de minorias religiosas que sofrem intolerância e intolerância violenta, sofrem violência por causa da fé. Então, nós temos hoje aí o caso do Estado Islâmico, como ele é chamado. Mas, antes mesmo dele, há vários outros focos de crises humanitárias que envolvem a questão religiosa. Inicialmente, exatamente pelo contexto que nós vivemos, a minha preocupação inicial foi com a situação das minorias cristãs em outros países. Mas, com a pesquisa, eu fui vendo que outras minorias também sofrem perseguição intensa por alguns grupos radicais em várias partes do mundo. Então, esse foi o meu contato inicial. E, a partir daí, eu fui me dedicando a outros temas. Você é professor, a gente já deixou claro aqui. Sobre esse assunto, você recomenda autores e livros? Há uma obra em língua portuguesa. É claro que há em vários idiomas, em inglês há muitas obras disponíveis. E quem tiver interessado, basta ir uma pesquisa dos termos no Google que consegue localizar. Mas, uma das principais obras, talvez a principal obra em língua portuguesa, foi publicada na década de 90, não no Brasil, em Portugal, pelo professor Jônatas Machado, que é professor da Universidade de Coimbra, meu orientador no doutorado, que é uma obra muito citada pelos autores brasileiros, no judiciário brasileiro, que é a liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva. Então, essa obra do professor Jônatas Machado é muito importante para qualquer estudo na área do direito e religião. E outras obras que ele publicou mais recentemente, sobre a neutralidade religiosa, por exemplo, inclusive publicada no Brasil, não em Portugal, mas no Brasil. Uma obra interessantíssima que trata da questão ideológica, que todos nós temos uma cosmovisão, temos uma visão de mundo e isso afeta o modo como nós vivemos. Então, como podemos dizer que o Estado é neutro se todas as pessoas e os agentes públicos, todos nós somos dotados de alguma visão de mundo? Então, ele discute esse problema e com foco na aplicação do direito. Então, o professor Jônatas Machado, também do doutor Jaime Weingartner Neto, que é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras obras publicadas no Brasil sobre o tema, uma obra mais compreensiva, que trata das diversas dimensões da liberdade religiosa. outras duas obras, do Fábio Leite, da PUC do Rio de Janeiro, que tem exatamente o título Estado e Religião, uma obra fantástica sobre essas relações, e do doutor Aloysio Cristóvão, que é juiz do trabalho na Bahia, sobre a liberdade religiosa e o contrato de trabalho. Então, como exercer a liberdade religiosa no ambiente de trabalho, quais são os limites dos empregadores, os limites dos empregados. Então, uma obra também muito interessante que discute esses problemas. Ok. Rodrigo, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço, Paulo. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau.